Música Vou começar a perguntar aqui pro Dijan de Barros Uma pergunta que eu ouço todo dia e você deve ouvir muito mais Todo mundo quer pessoas qualificadas e pessoas capacitadas pra trabalhar Não existe no mercado, ele até brincou um dia comigo assim Você, todo mundo, Nova York, né? Não existe mais Alemanha, o mundo inteiro, né Zé? As coisas mudaram As coisas mudaram e estão mudando em uma velocidade cada vez maior e mais rápida Essa questão da mão de obra qualificada ou da falta de mão de obra qualificada É algo que veio pra ficar e só vai aumentar Porque a demanda do mercado mudou O relacionamento com o consumidor mudou E automaticamente o relacionamento com os colaboradores Ou com os antigos funcionários estão mudando a cada dia Você sabe uma coisa que eu fico impressionado? Que as empresas que têm o seu maior ativo, que são as pessoas e não olham pra elas, né? E quando elas não olham, elas começam a procurar fora no mercado E aí vem você com o Masterclass pra incentivar esses empresários a capacitar essa mão de obra É isso, o Masterclass é um programa que eu venho, que eu junto com o Insted, com a equipe do Insted, a gente vem desenhando há mais ou menos um ano e meio E ele é voltado justamente pra qualificação da nossa mão de obra Seja ela interna ou externa Então nós temos dois caminhos aí O Masterclass, por ser um programa de imersão, ele é direto ao ponto Ele é sob metodologia ativa e dinâmicas de grupo Então nós estamos falando de algo que assim É uma imersão de 30 dias apenas Ou seja, duas semanas, 30 dias pra ir direto ao ponto Que é a experiência do cliente É qualificar aquela mão de obra que já está hoje na sua empresa trabalhando E precisa vender mais E precisa produzir mais E também qualificar aquela mão de obra que está fora do mercado E precisa arranjar uma colocação no mercado O Masterclass, ele vem pra preencher essa lacuna Atender esses dois movimentos E a cada semana tem uma aula No dia seguinte, o aluno, vamos chamar de aluno, ele já pode aplicar o que aprendeu? Ao tomar no mesmo dia, Zé Por exemplo, toda terça e quinta acontece um módulo São oito módulos A cada módulo, você sai daqui E é importante, eu quero fazer o convite pra você Se você quiser assistir algum módulo do Masterclass Você que está em casa, eu queria explicar isso pra vocês A cada módulo, ou seja, a cada terça e quinta-feira Ele vai sair daqui A noite mesmo, já pode sair aplicando tudo aquilo que ele viu na aula Naquele módulo da terça-feira ou naquele módulo da quinta-feira É automático Não é algo na teoria, vamos ver como é que foi Onde nasceu o marketing, onde nasceu o relacionamento com o cliente Não, é direto ao ponto Tudo aquilo que está acontecendo no mercado Você está falando isso e antes de começar essa entrevista Eu estava assistindo a aula do Thiago Akira, marketing digital Que é uma das referências no Brasil hoje Cara, e ele, cinco minutinhos que eu fiquei sentado ali Que a gente sempre aprende, né? E ele fala, não, eu faço um... Eu olho o que eu quero lá na frente E eu faço a minha vida de lá pra cá Eu quero ser o melhor palestrante na área do marketing digital O que eu tenho que fazer pra isso? E aí eu venho numerando Quer dizer, mais uma dica muito boa Ele faz a linha do tempo inversa E vem de trás pra frente Já mapeando aquilo que ele quer colher lá na frente Porque daí ele chama Se eu fizer isso, isso, isso Eu vou Perfeito A dar vendas externo Trazendo pra dentro do Masterclass É uma experiência do cliente Porque, Zé, é importante a gente ressaltar isso Quando eu conquisto um cliente A gente vê o segundo ponto fundamental do Masterclass O que que acontece? Todos nós queremos prospectar novos clientes Quero fazer networking Quero prospectar Trazer o cliente novo pra dentro da empresa Tá bom Quantos clientes você tem na sua carteira? Quantos clientes já passaram pela sua empresa? Cadê esses clientes? Como é que você está tratando esse cliente? Não sei, Dijão Quem cuida desse cliente? O seu financeiro, administrativo Na hora que vai fazer a cobrança Está sabendo, utilizando a experiência do cliente Pra cobrar esse cliente com respeito e educação De modo que eu não quebre esse vínculo de confiança e de educação E perca o cliente? Tem empresas hoje A minha, a sua, qualquer empresa Nós estamos perdendo o cliente por falta de experiência do cliente Depois que ele foi conquistado Isso é um absurdo É verdade O dono não fica sabendo que ele me perdeu como cliente Ele não sabe Por quê? Porque não tem experiência do cliente Quando eu não tenho experiência do cliente Eu não tenho a equipe minha O meu time Alinhado nisso Você vai ver que nos módulos do Masterclass Vai desde etiqueta empresarial A passando por marketing digital Até neurovendas São oito módulos espetaculares De forma com que eu preciso preparar a minha equipe Não adianta eu trazer o cliente novo E deixar na mão da minha equipe Porque a minha equipe não sabe o que é a experiência do cliente Porque a minha experiência é uma A sua é outra Mas os seus colaboradores têm a mesma experiência que você? É verdade Essa é a grande pergunta Você precisa capacitar E você me falou uma coisa legal Eu posso entrar a qualquer momento Não tem que esperar terminar para começar A turma tal Não existe turma São oito módulos Que você tem que fazer Passar pelos oito módulos Para ter o certificado do Masterclass De experiência do cliente Se você vai começar terça ou quinta-feira Não me interessa Você tem que fazer oito módulos Desde que você comece Porque aí acaba também Trinta dias Acaba com aquela desculpa Do seu colaborador Do meu colaborador Ou a minha desculpa Eu posso virar para você e falar assim Zé, putz Mas não vai dar para mim fazer o Masterclass Porque ele é muito longo Não, é só trinta dias Não, mas essa semana eu não posso começar Não, você pode começar a semana que vem Ah, não, mas não é turma Não é turma E se durante você perder uma aula Você ainda tem online Tem online para repor online Ou seja, não tem como escapar Ou você está ou não está hoje preparado Para esse novo mercado Para essa nova demanda desse consumidor Você vai perder o seu cliente Por falta de experiência do cliente Não é por falta de ganhar o cliente Não é o preço Não é mais a negociação O cliente já está dentro da sua empresa Isso você está falando para o empresário Que ele vai perder o cliente E a pessoa que trabalha Se ela não se capacitar Vai chegar um dia que alguém vai substituir Está fora do mercado Automaticamente é isso E aquele que está fora do mercado Pode vir fazer o Masterclass E se qualificar para as empresas Que estão precisando de profissionais Mais qualificados todos os dias Tem certificado? Certificado, trinta dias Oito módulos Certificado em STED Do Masterclass de experiência do cliente Bacana Meu jovem, então acho que você deu a resposta Quando alguém perguntar assim Onde eu arrumo uma pessoa qualificada? Masterclass Masterclass em STED Vai resolver o seu problema Meu jovem, obrigadão Eu que agradeço Lembrando que o em STED É você no centro É isso aí A gente volta numa próxima Obrigado 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 Obrigado.